Cheguei sem avisar Jantar surpresa, que tu querias Mas algo estranho se passava Tinhas chegado antes de mim Vi pelo chão roupa espalhada E algumas peças de sentir Eu a tremer subia a escada Abria a porta e então vi Na minha cama com ela Tu e ela no meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Tu e ela na loucura Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo junto ao dela Na minha cama com ela Hoje quero esquecer Esse quadro, mas não o posso Terei até morrer Os dois nos lençóis Que eram nossos Tenho o desgosto tatuado Eternamente desde então E cada vez está mais amargo O sabor dessa traição Selei a porta desse quarto Mas tenho ainda Mas tenho ainda essa visão Perdido nos braços dela Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo junto ao dela A minha cama com ela A minha cama com ela Tu e ela no meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama Na minha cama com ela Tu e ela no meu quarto Perdido nos braços dela Mesmo em frente ao meu retrato Na minha cama com ela Tu e ela no meu quarto Perdido nos braços dela E muito mais que uma aventura O teu corpo junto ao dela A minha cama com ela E muito mais que uma aventura 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 O que é isso?